Pra começar as perguntas mais malucas, olha só o que o cara falou O que aconteceria se você e o Master King se vissem na vida real? E agora se liga nessa Nerd, seu Google tem tudo, por que eu não acho minha namorada? Cara, eu sou um merda, meu irmão E agora a pergunta do Augusto Se a pulseira é pro pulso, o Rolex é pra onde? Hashtag Nerd Responde, por que você foi banido do Sky? E agora, pra finalizar com chave de bosta A pior pergunta de todas Por que o anão surfa na cozinha? Aí ele mesmo deu a resposta Por que lá tem micro-ondas? Faz o like E aí galera, beleza? Nerdson aqui com mais um vídeo de Faction Sombrio E hoje a gente já vai cair rushando Literalmente Eu estou sobrevoando E olha só isso, mano Os caras tão fazendo o maior buraco na nossa base E acho que vai ficar assim Não, tio, já pego, tio, jogo pra lá Esqueci que eu vim sem bloco Uma ova depois Aí, agora sim o bagulho vai ficar louco Já chega rushando esses malucos Tipo, eu não vou tampar o buraco Porque não tem nada na base Não tem spawner Então, é só defender aqui bem tranquilo Comer aquela maçãzinha, né? Tá tão tranquilo que eu vou até matar esse Endermite aqui Pra recuperar uma pérola E eu tô vendo que tem carinha pelada aqui em cima Ah, mas você não fez isso perto de mim, né? Tchau Morreu? Opa, lucrei mais pérola Legal Empelgante Os caras invadem E eu que lucro pérola Olha só que beleza Matei um Nossa Pra que lucrar pérola Quando você lucra um 7 full do maluco assim Fácil, fácil Vem, vem Vem pra cima você também Esse aqui acho que é amigo Ele não quis bater nele Então vamos ver a situação do canhão Eu acho que já foi contido ali na frente Não sei se foi ele que tampou Mas tá o maior rombo aqui na nossa base E tipo, dá pra perceber que o canhão deles não é bom Porque se fosse bom Tinha ido retinho, né? Canhão que é bom ele vai retinho Quando começa a separar a TNT Ir pra baixo, pra cima Variar pros lados Aí é sinal que o canhão tá falhando Vai dar um trabalhinho pra arrumar seus camados Mas ainda tá longe de entrar na base Se eu der um F3 ali Vocês vão ver que tá na 76 Ou seja, falta 24 blocos pra chegar no FF E chegou um maluco aqui já me rushando Come a maçã Boa Comeu Agora vem a parte que vocês vão ser trapados Isso, vem pra cá O problema é que eu tô sem picareta Como que eu vou trapar os caras sem picareta? Não sei Calma aí, eu já volto a trapar vocês Primeiro deixa eu trapar eu mesmo Se alguém não se importar Poderia me ajudar aqui? Os caras tão bugando o bloco pra me irritar E eu tô literalmente preso A não ser que eu quebre aqui na mão Que vai demorar um século Velho, na moral Por que eu fui ensinar isso em vídeo? Agora eu tô lascado Daqui a pouco eu vou ter que quebrar a Bethock na mão Tô até vendo Vai bagulho Aí, quebrou Quebrou Boa Vamos botar essa armadura do cara aqui É o jeito Agora eu subi um bloco E eles tem que me irritar nessa altura de cima Acho que vai dar tempo Ah não, faltou um segundo pra eu fugir Vai, alguém me ajuda aqui, por favor Eu só tenho um machado, velho Eu não preciso pegar uma picareta É chest em combate, não funciona Tomou uma jabiraca É, não teve jeito Só que eles se esqueceram numa coisa Agora eu tenho um barrabeck lá E dessa vez eu vim com picareta Ah não, sério que vocês já ralaram? Nem pra esperar eu A hora da vingança Eu tô vendo os nicks ali na frente Calma, deixa eu me preparar de novo Pegar aqui os lançador Já pega esse outro aqui Já mata também Ah, velho Vai usar o lançador nada Tô sentindo levemente Que tem 3, 4 caras contra eu Pera aí Só PVP assim não vai adiantar em nada Vamos ter que apelar Será que trapou um cara? Olha lá Quem que tá ali dentro? Calma aí tio Pra que tanta agressividade? Agora é hora de você ser formado Só tem que tomar cuidado Porque eu tô sem elmo E já tem carinha bugando aqui atrás de mim de novo Sai fora tio Tá doido, é? Quer salvar o amiguinho e não sabe o que fazer É, parece que tivemos um pequeno probleminha Corre negada Que tá cambada toda atrás de mim Cai aqui no próprio buraco da invasão deles Sai de combate Ralei Caraca, velho Tá muito difícil esse PVP Tem muito inimigo Mas mesmo assim eu sou doido E vou voltar Faleceu Eu tô começando a ficar pistola com esses neguinhos Mas você vai voltar lá ainda assim? Vou Só que dessa vez eu vou levar duas armaduras Porque o problema é que a minha armadura tá quebrando E eu não tenho outra pra repor Deixa eu arrumar aqui meus itens e bora Ora, ora O que temos aqui? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Deixa eu só fechar aqui pra não vir amiguinho deles encher o saco Tão creepando Tão creepando pra salvar o amiguinho Fala aí que eles iam vir Se quiser salvar teu amiguinho Vai ter que creepar mais, cara Só um creeper não adianta E creeparam mais Sabia que ia dar merda isso Ai, esses caras gostam de gastar creeper Meu filho Agora tem dois trapados Parabéns pra vocês E ainda tem mais um aqui Que vem com sete boss E morreu Ah, véi Quer saber? Não vou voltar mais lá não Tô perdendo muita armadura E tipo, eles nem tão invadindo Ali no F-Map O canhão já foi contido Isso aqui é os creeper que eles botaram Não vou entrar na base Se entrar não tem spawner Não tem nada Só tem água aqui Que eu nem sei porque o pessoal botou água dentro da base Mas eu tô meio lagadinho sozinho Então eu não vou voltar lá não Mas bom Acho que vocês devem ter percebido Um easter egg aqui pela base O que será que está por vir? É hoje que eu vou comentar sobre isso? Não, não é Hoje é só aquele suspense mesmo Vocês tão vendo, né Que a minha facção nem entra mais Esse é um dos problemas Tem gente comentando Grava em outro servidor Não tem mais o que fazer No faction sombrio Mas relaxa Tá tudo sendo preparado Só que coisa boa Não é feita assim De um dia pro outro Em breve vai ter novidade Mas em breve ainda vai ter um vídeo Explicando essa novidade E novidade das grandes ainda Então só esperem Porque agora a gente vai abrir O nosso entretenimento diário Só que dessa vez tem o kit semanal E tem mais o cash Então vai dar bastante caixa Vamos ver Que tem seis Vai dar pra comprar mais duas Perfeito Zerei meu cash Acho que é a primeira vez Que isso me acontece Nem espaço tinha Mas consegui pegar meu kit semanal GG então E vamos abrir essas caixas Pra ver se a gente consegue Pegar mais algo de bom Começando pelas piores Caixa básica Isso aqui a gente nem perde tempo assistindo Calma aí, calma aí O entretenimento vai ter que esperar Passou ali no chat Entretenimento relâmpago Eu nem vou mostrar Vou pôr aí na edição Porque tipo Você tem que correr muito rápido Isso aí é um baú que é gerado No meio do mapa Em uma coordenada aleatória E o primeiro que chegar Pode pegar todos os itens Tipo tem chance de vir mais caixa Tem vários itens especiais Cap, itens de cash, tudo Ele mostra a coordenada E você tem que ir correndo pra lá Eu acho que eu não tinha Nenhuma home perto Então eu já vim direto do spawn E tô correndo aqui Sem perder tempo A coordenada ali tá Menos 100 Menos 400 Acho que eu vou conseguir Ser o primeiro a chegar Eu tô correndo muito Acho que se eu tacar a pérola Vai mais rápido ainda Não adianta ir pelo nether Porque aqui nem tem E agora é só vir pra essa reta Ali eu já até passei um pouco Qual que era por aqui? Cadê? Cadê esse baú? Será que alguém já achou? Não, não é possível Que alguém já achou Ah não velho Já acharam É exatamente nesse bloco Esses carinhas chegaram Depois de mim ainda Não ganharam item nenhum Nem eu Mas ganharam uma print Aí eu parei pra eu pensar Mas pera Ali era a zona de guerra Como que alguém Ia poder abrir o baú Nesse local? E se ninguém pode abrir Ninguém poderia quebrar Como que o baú Não tava naquela localização? Aí eu olhei de novo a mensagem E tava escrito Que era no mundo do Barra Mina Vai, bate palma pra mim Eu mereço Eu mereço Vamos continuar abrindo as caixas aqui E fingir que nada aconteceu É o que? Tesoura! GG E uma bota P4 Agora seria bom se viesse mais armadura E capiroto, né? Pra mim recuperar o que eu gastei Podia colaborar com a gente, né? Caixinha Vai lá Parou no arco Cara, você não sabe o quanto eu odeio arco O bagulho mais inútil que eu já vi Ninguém mais usa arco em Factions Isso aí já é um fato E olha lá Poder máximo GG E cadê o carinha? Não tem ninguém online da FEC pra mim dar o poder Vou ter que deixar guardado Mas vamos lá Que ainda tem mais 4 caixas pra abrir GG 32 maçã dourada O pessoal lá me mandando money E... O quê? Eu tô com 5 milhões? Caraca, velho Não, não pode ser Um coin De um coin Chegar a 5 milhões Ah, acho que Agora faz sentido Um carinha ali Tinha falado Eu não prestei muita atenção Porque eu tava gravando Mas ele falou Que alguém tinha me mandado money Só pra aparecer no vídeo E tava pedindo de volta O problema é que eu não lembro O nick dele Foi o Roberto que falou Bom, pelo que ele falou Foi esse Cauê Lopes E foi 3 milhões Que ele me deu Tô tentando devolver Mas ele não tá online Depois eu vejo no vídeo Confirmo certinho E se você tiver vendo Entra aí pra mim Te devolver tua grana É Realmente Não sei se ficou me mandando money Pra aparecer Depois digita errado E dá nisso Mas bom galera O vídeo vai ficando por aqui E muito obrigado Por assistir até o final Valeu, falou nóis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma